Eu preciso de ajuda! Estou voltando aí mano, agora foi nessa última semana agora, não tive tempo ainda de praticar, mas eu vou me arriscar, eu vou entrar no modo Sniper, vamos ver se a gente consegue dar umas balinhas bonitas, jogar, fazer alguma coisa pelo menos. E galera, antes de começar mano, já se inscreve no canal se for inscrito para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui no canal, Gtop Games mano, também fortalece com like, isso ajuda para um caramba, acabada. Outra coisa, link do grupo do Facebook Sandorf 2 Brasil vai estar nos comentários fixados e também o link da página oficial lá do Brasil do Sandorf 2. Então tudo nos comentários fixados, passa lá, faz parte de você também, que rola os eventos direto por lá, acabado. E outra coisa mano, eu falei que ia postar uns shorts ontem falando a respeito do modo que eu vou estar distribuindo o promo code, eu vou explicar agora para vocês antes de começar o vídeo. Vai ser assim mano, eu vou usar as salas personalizadas, que agora dá para criar aqui, como eu vou mostrar para vocês aqui na bagaça né mano, dá para criar aqui, sala personalizada, criar uma sala. E o que eu vou fazer, aqui nas opções eu vou colocar mano, de HP, eu vou colocar 9999, que é o máximo que eu acho que dá para botar aqui. Vou botar aqui 9999 de HP e também de colete, tá? Vou ficar com a velocidade em 4, então eu vou estar super rápido e no outro time vai ter 8 inscritos. Então o nome do quadro vai ser Gtop Boss. A gente vai entrar num mapa aleatório, os 8 inscritos que vão estar no outro time vão ficar me caçando e tentando me matar. Aquele que conseguir matar o Gtopão Boss aqui assim, vai estar levando o promo code. Então cara, vai ser muita diversão, eu quero fazer um carro com a galera que vai estar do outro lado, então a gente vai estar zoando, vai estar brincando. Então vai ser um modo da gente ter bastante interatividade com os inscritos, conhecer um pouco a galera, brincar, zoar. E no final aí, poder dar um promo code de premiação para quem for vencedor. Então vai ser uma forma justa, divertida, eu espero que vocês gostem aí dessa forma que eu bolei para estar utilizando as salas personalizadas. Até para estar mostrando para vocês a quantidade de coisas divertidas que a gente vai poder estar fazendo de conteúdo aqui no canal. Então eu espero que vocês gostem de coração, família. E gamada, vamos lá mano. Vamos botar aqui no modo, e deixa aí nos comentários o que vocês acham aí do Gtop Boss aí, a ideia que eu tive aí, que eu vou estar colocando em prática. Então já deixa os comentários se vocês curtiram, e enfim, também ideias e tudo mais, pode estar colocando aí que eu vou estar lendo tudo aí. E eu agradeço de coração pela força e está ajudando aí no conteúdo. Vamos colocar aqui uma batalhinha de snipers, cara. E vamos ver aí se a gente consegue dar umas balinhas bonitas, né mano, porque está complicado, o Gtop está parado, está feia a coisa, né mano. Então vamos lá. Agora, vou adicionar até os ícones agora de tiro de no scope e caramba 4, mano, muito, muito, muito top, cara. O standoff cada vez evoluindo mais essa atualização, como eu já me falei lá no grupo do Facebook. Uma das atualizações mais importantes para a questão do competitivo que a gente teve até hoje, família. E olha aqui, mano, a braba, olha aqui a braba, olha esse kit, cara. Essa aqui é a fatinha que eu ganhei lá no... Que eu ganhei lá no... No open case, família. Olha que faca linda, vamos ver se eu consigo batizar ela? Não, aqui não foi. Mas provavelmente aqui eu vou conseguir batizar. Vou batizar, vou batizar, vou batizar, vou batizar, vou batizar... Não, filho do mamãe, cara. Eu já ia batizar o bagulho e o cara me ferrou aqui, mano. Fui pra cima. Fui pra cima. Peguei, batizei, batizei. Ah, mano, me pegou. Batizada nova facosa, família. E agora sim, mano, ele tá treinando o bagulho aqui assim. Acabou bem na hora. Mano, você ia dar uma puxadinha com a cabeça, o bagulho não foi. Agora vai, bora. Nossa, aqui eu hackei isso aí. Nossa, tá cabeçota ainda. Pegou no porongo do vagabundo. Tô aqui no canto. Meu medo é aquele cara me pegar ali, ó. Opa, tá aqui o cara. Ah, o cara foi mais rápido, mano. Cara, faz sempre que eu tô jogando, então dá desconto, família. Nossa, escapou, mano. Era pra dar no popô do cara, velho. Quando eu vi que o cara tava no cantinho, já foi tarde. E o cara tá aqui ainda. Aí tá complicado, hein. Nossa, como é que tem que pegar no cantinho ali, cara. Peguei. Achei que ia conseguir dar uma parada ali. Mas ele voltou. Peguei. Volta. Nossa, eu errei. Foi o scope? Não foi? Aquele cantinho, cara, eu acho. Acredito eu. Ah, filho da mãe, cara. Coceiro do nariz, mano. Tem que ganhar essa porra aqui, hein. Eu acho que ele matou, hein. Tem um no canto aqui. Peguei. Peguei. No scope, no scope giratório, que vão ver. Nossa, errei, cara. Tomei, 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 cara. Tomei, o cara fez vingança esse aqui. Arrombado, cara. Partiu pra cima, partiu pra cima. Foi faca. Foi faca. Põe faca. Errei. Peguei. Ah, acertei tecna, mas não matei. Errei. Errei. Caralho, hein. Tomou no peitão que tá esperto. Volta. Peguei. Peguei. Bom, dá carinha, vagabundo. Tem um no cantinho aqui, mano. Aqui. Passou já. Peguei. Tá puxado. Ah, pula, caralho. Tá manjado. Errei. Volta que eu não sou bobo, né, mano. Ah, que eu tô errando. Tiro fácil agora. Peguei. Ah, tomei, cara. Tinha pegado um pixel bom ali, velho. Ali é um lugar muito bom. Ah, vagabundo. Já tava no meio, cara. Nossa, passou embaixo da perna, cara. Aqui eu patetiei demais, velho. Aqui eu patetiei demais, velho. Peguei. Pula, caralho. Errei, cara. Ah, errei, mano. Errei ferrando, velho. Tem um por aqui, mano. Tem dois aqui, na real. Nossa, mas acertei perna. Errei, perna. Nossa senhora. Ah, ia ser faca. Peguei. Corre, beca. Peguei pra prender, deixar de cabeça. Ah, mano. Errei a passada. Vagabundo, mano. Nossa, cara. Como é que eu tenho a gente essa bala? Nem ferrando. Meu Deus, mano. O patinou tinta, cara. Mano. De novo, cara. Tirei o tinta dessa porra aqui, mano. Nossa, mano. Nossa. Não, não, não. Aí eu tenho que me aposentar mesmo, cara. Deu no cantinho aqui. Pegou no escopo, vagabundo. Peguei. Volta. Como é que não pegou essa bala, velho? Meu Deus, mano. Não sei como é que eu fui melhor ainda. Vinte e um barra treze. Tá bom. Olha lá, mano, maluco. O bagaçou do outro lado. Vinte e cinco barra quinze. Mais ou menos pra toa. Salve, aqui, amig. Tamo junto. Salve. Tava gravando. Mouse não responder. Não responder. Salve, Akemia. Tamo junto aí, mano. É nóis. Salve, Querido. Tamo junto aí. Salve. Salve, geral. Vou botar aqui. Vídeo amanhã. Vídeo amanhã no canal. E bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Mano, o modo tá top, mano. Tá delicioso de jogar. Cara, eu, particularmente, cara, quando saiu aquele modo de sniper, só que era só de M40, cara, eu fiquei triste pra caramba, porque eu queria demais, demais, demais que tivesse um modo só de sniper, entendeu? Mas era só de M40, cara. Sinceramente, eu tenho nojo daquela arma. Não gosto, eu não uso, mano. Vocês, eu acho que, nunca vão ver, eu acho que nem tem vídeo de eu jogando, porque eu tenho ranço, mano. Tenho nojo. Aquilo lá é arma pra quem, mano, tem uma habilidade nível hard pra jogar, que não é o meu caso e eu também não gosto daquela porra lá. Então, enfim. Mas, finalmente, chegou o modo de sniper. Mano, se Deus quiser, ele não vai ser removido. Tomara que ele continue aqui pra gente poder tá jogando aqui, se divertindo, treinando de sniper, principalmente. Que nem, cara, é gostoso demais poder treinar, dar umas balas, assim, e tá se aperfeiçoando. Mas, enfim, cabada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar de like. Tamo junto. Beijo na bunda, família. E valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho